All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, tá o DJ de bem Vita o desentorpecente Que a piranha se joga Soca, soca, soca Na bolseta das cocotas Soca, soca, soca Na bolseta das cocotas Soca, soca, soca Na bolseta das cocotas Eu quero ver se tem piranha